Começou! Começou? Começou! Eles querem uma fase mais difícil Vai entender a lógica É só pra variar É só pra gente ficar na mesma fase agora É uma fase Essa é uma fase Você pode escolher a dificuldade simples ou regular Mas escolha regular Simples deve ser meio tosquinho Vamos pro regular mesmo, né? Meu Deus Você acha que é difícil? É um chefe Pensei que era uma fase Ah, dava pra fazer pior Ai Deus Ae Chefe eu gostei Deixa eu ficar batendo Olha que legal, tá escrito A aqui É dos desenhos antigos Eles estão também Sabe aqui no... Ai... Sabe aqui no... Tipo, nos desenhos do perna longa e tal Meu Deus No perna longa e tal Eu preferia desenhos que tinham estilo assim Ao invés dos mais novos What the? What the? Nossa, é bom Ai, eu vou fazer pro lado de alto Ai... 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 Eu fico me confundindo com você Me salve por favor Tchau É Vai, Daniel, eu confio em você Você pode salvar nossas almas Essa cenoura tá meio doidona, meu Deus Essa é a minha blusa da cocaína Mas Daniel, confiamos em você, Daniel Confiamos no teu coração No coração das cartas Das cenouras Entende Pior que essas cenouras te seguem Ele é uma vida Aeee Dois ativements pra gente Quer dizer, pra mim, porque eu contei Yeeey Eu não fiz nada Olha, é o maior feliz ali É, é a primeira fase Olha só, duas estrelas E menos Passamos de ano, pelo menos Passamos E aí, a gente ganha um contrato Ah, eles que estão Eles que são os devedores É É tipo, batata gigante É Aeee Conseguimos um contrato O que é esse tio aqui? O que é esse tio aqui? O que é tio? Harump! Eu seria um tio de macaco Se eu estiver Colocando minha grana no banco Por tudo que eu sei O diabo Provavelmente eu controlo o lugar também Hanh Eles nunca vão pegar meu ouro Se eu Espalhar eles ao redor O que é o vídeo? E se algum Se algum João Pegar uma moeda Ou duas Bom pra ele Hanh Isso é o que eu digo Harump! Harump! Ixi Que aí Eu que? Você é nosso Que aí nesse? Eu não sei qual que é Mas eu não sei o que que é esse Você não pode escolher? Posso Eita, tem uma Mulher Peixe Nossa, falando de Mulher Peixe Tem a melhor personagem desse vídeo Ah vamos, vai Ai meu Deus Ai chega tipo A fase mais difícil do jogo Não, a fase mais difícil Ah, essa fase agora Não, pode ficar Mais um chefe Ficou desconfortável Sai tio Sai, sai Ai chega muito perto Ai pai, ai Ai eu queria fazer Ah, ai Ai que Amém Ai que Tchau Ai Tem que A gente quer fazer alguma coisa, ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, tchau Ai, vamos que a gente consegue, a gente fez a primeira fase As pessoas iam muito feliz em elas É que elas estão vendo vocês morrerem elas Eu bebo um pouquinho do meu copo Eita, morrendo Como você ganha do seu copo? No comecinho da fase Eita, como você ganha do seu copo? Eu odeio esses pacotinhos Eu vou comer depois Você vai morrer, você vai morrer Esses bagulhinhos Cuidado Cuidado Me salve amiguinho Gente Nossa, o Otani morreu, eu nem vi porque morreu Gente Vamos Vamos que a gente consegue Tenham fé Agora Agora eu peguei Eu bebo meu cérebro E o Daniel fica ali montando a bermuda Salve Tá certo Pode deixar caio Nossa, gostei de ver esse jogo Odeios Porque eu sei que vocês vão ficar muito pé da vida Não Isso Vamos se vai Ó tô Tá cheirando por tudo E é completamente 200% né Não Tá doido menor Não Tá doido menor O que é isso? É tipo abelha? Saco esse vento maldito Vocês estão bem? Teve alguém que não perdeu nem HP ainda O que é isso? O Daniel E o Daniel Abilidades Abilidades Olha as habilidades Esse vento maldito que raiva desse vento Thank you Nossa desgraça não morre Thank you Pra tirar no outro software também Eu confundi com você Hey what the hell Acho que tá na ultima forma dele É pra pegar Good job Demonio Ai shit Começou 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 Matamos na ultima fase pelo menos Tal Acho que eu vou ter tendinite depois de você que vem pra ele É isso que eu sou É pra segurar Ah dá pra segurar Agora que eu vi Mas é mais satisfatório Vocês deviam ficar usando o Hadouken Hadouken Tem que ficar carregando Mas a gente tá usando sempre que possível Alright, basta Eu não tenho essa parte Com esse vento desgraçado Alô 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 Eu tava confundindo com você de novo Que droga Para de confundir Eu tava olhando pra você Vai 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 Ah Parece muito Parece que dá pra Tipo Nesses do meio Parece que você desviar Dá pra você desviar Só ficando falado Só que não dá Nossa mano Eles repensam Legalzinho as pessoas ali no fundo Tipo Ah eles tão morrendo Ah são as trouxas Eu ganho coisa de De especial toda vez que Eles salvam alguém Aham Ainda bem que eles compartilham vida Isso é horrível Com oportunidade Aí a última fase Ai meu Deus Ah tá Vai gente que dá Vai que dá Vai que dá Vai que dá Tranquilo Eu salvo ele o tempo todo Quando precisa me salvar Você viu né Ele não me salvou nenhuma vez Daniel É muito proposital isso aí Vamos Vamos Chegou 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 mais longe Dessa vez Começou com esse ataque Salve Mal jazz Tipo Esse do meio Parece muito que dá pra desviar Só ficando parado Gostei da música Infeliz Mal jazz Muito bom Ação de trac inteira Assim É muito bom Esse pessoal Vai dançar lá atrás Essa cara A gente parece boa a cara de gangster mafioso quando batilando Isso também Isso também Vamos lá Olha essa cara de gangster mafioso quando batilando Essa cara de gangster mafioso quando batilando Tá tirando Tá tirando Tranquilo Caroteço Caroteço Dentro Últimas raças Bora lá Me pega a moeda Olha essa cara Quer morrer Quer morrer tio Ai 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 Nossa é diferente As três que chegaram a rir foi diferente Dependendo do que ele solta ali Pior é que a gente só consegue atirar nele quando tá soltando essas baterias Trig Ai Ai Opa Chega Na verdade não Não deu dono nem Sapo Desgraçado Eu vou odiar sapo pro resto da minha vida depois disso É odiar muita coisa É Pois é Já tô vendo Já Sai daqui Abririnha Sai daqui que é você Acho que é uma mosca Qual a diferença entre mosquita e mosca? A mosca é aquele... Tem uma diferença entre aqui Tem uma varajeira também Tem uma varajeira também A mosca eu acho assim Os mosquitos Os mosquitos Os mosquitos Já tem lá os bichinhos Não Não Um mosquito eu conhecia como um mosquito normal Depois aparece aqueles que é pernilongo Parece pernilongo Mas é mosquito Mosca é aquele que fica dançando na bosta Fica limpando a patina sabe? Isso é mosca Não Pra mim mosquitos Sempre fica dançando na bosta Esse da posta Sim Mosquitos basta de sangue Não de cocô Mosquitos são Insetos parasitoides da espécie Pernilongas Eles não são parasitas Se alguém aí souber responder Eles são hematófagos Ai Só pela minha energia eu mereço morrer Você é que curte os bichinhos Ai meu deus Eu ia fazer biologia na verdade Ai Curiosidade do dia Eu ia fazer biologia na faculdade Só que na inscrição da Fulvesti eu escolhi O que é? Será o motivo nenhum? Você errou não? Não É o que escolhi mesmo Ah não tira de curiosidade Se eu não precisa ser gasto ruim Eu faço sexo ruim Que? Ai basta Mentira Ai não 6x7 Olha só Eu dei tipo um duplo Sim É a hora da liberdade Ah agora tá 6x7 6x7 Só tira vida quando ele tá soltando esse bagulho Acho que a gente foi um pouquinho mais longe Não 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 Deu um passo Pelo menos estávamos juntas nessa vez O que ferra é a segunda fase A terceira também é chata A terceira também é chata A segunda é de boa A gente tem que aumentar o DPS A gente tem que aumentar o DPS Claro Estamos meio ferradinho então É A diferença é que você consegue fazer upgrade em outros tipos de pistola Esses são os primeiros chefes É Tipo a força do tiro É um pouquinho Na verdade é um tipo de tiro Ah tá Esse é tipo ok Esse é tipo ok Eu acho Já vai pro terceiro Já vai pro terceiro Do Yusuke Vai caramba De Yu Yu Rapshō Vocês viram já Yu Yu Rapshō? Eu nunca vi Ok Tipo quase nada Rapadura é bom mas não é Quale não Que? Ele fala isso né É Rapadura é dólar mas não é Quale não Ele fala isso Ele fala isso Porque eles adaptaram tipo as piadas É Eu tava olhando pra você Isso se é uma boa adaptação Eles Rapadura é dólar É Só esses ditados assim Fala alguns japoneses Aí eles trocaram pros brasileiros Isso Isso Não Vamos lá Agora é pra terminar É terminar Salve o menino Tá brincada Salve o menino também Quase que eu não salvei Fiquei desesperada Demônio Demônio Fã? 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 Tô indo longe agora Tô indo longe Mas quero ser o ultimo Hahahaha Feito do dano porque a gente Tô servindo a dano Aeeeeee Pensei que ia morrer agora O negócio assim Tadadana Aeee É tetra É tetra Pena que a gente não ganham moeda com isso A moeda é só em fase de correr e atirando Tadadana Por isso que a gente vai ter que Aeee Duas estrelas Eu acho que é pra cada um que sobrevive Ah não Na outra eu tava morto aí tipo Usem pelo dano A gente ficou felizinho Ae, criamos uma ponte Ribby and Crookes Mais um contrato pra nós Vamos voltar pra fase que a gente precisa Já esquentamos, né? Ah, tem essa aqui também Só uma fase Vai Próximo episódio a gente vai na primeira Ah, você Ah, eu sei que bichos Mais um chefe Para nossa alegria Ah, isso tá fácil Vá Ah, mas porque não tá fácil É do comecinho dessa, chefe Ai, problema Sai, capeta Vá 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 Ixi Segunda fase Vai 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 Eu acho Legal que a gente pode atirar nele antes do Vá 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 Fica pulando, vai ficar muito difícil de acertar o negócio Carregar Vá 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 Abaixando não daapa de cima Agora que eu levei e deu ou não pájato Nice Vá Olha só Pensei que tinha achado um hitbox Nossa É Essa cara dele É Vá 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 na OLEEEE Sai a capeta Sai Ai meu deus Eu pensei que eu ia pular, que droga Ainda tem mais uma fase depois No próximo episódio Vamos tentar matar esse bichinho de novo e voltar pra primeira fase Tchau Falou galerinha